Fala galera do Off-Road, hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês uma diferença entre as botas Fox Comp e Fox Comp X que você vai conferir depois da vinheta, se liga aí! Tô aqui então com a bota Fox Comp 2021, é a bota linha de entrada dos caras e como vocês podem ver ela tem uma cara bem legal aí, uma bota que tem um conjunto de três presilhas apenas aí, né? o sistema de fechamento dela, apenas três presilhas, elimina aquela presilha aqui na parte do tornozelo que ajuda na mobilidade, então aqui ó, se torna um pouco mais flexível do que nos modelos anteriores da marca tinham quatro presilhas no modelo de entrada, agora só três, igual já vinha no modelo 2020, tá? Então agora na 2021 existem duas versões, a versão Comp, que ela tem a construção totalmente voltada pro Off-Road independente da modalidade, mas com uma cara muito mais pista do que trilha por isso surgiu a outra versão que eu já vou mostrar pra vocês Esteticamente as duas são muito parecidas, então você tem toda a construção externa em couro sintético e aqueles plásticos tradicionais, o TPR, o TPU, então que ajudam a reduzir os impactos que garantem mobilidade e uma facilidade pra você poder limpar a sua bota de motocross e poder garantir que ela tenha durabilidade pro uso aí por muito tempo conforme você pilota A parte interna com anti-chamas muito maior, né, do que nas versões anteriores pra garantir mais segurança enquanto você pilota também Vamos pegar a Comp X, que tá aqui, ó Olhando assim, praticamente idênticas, né, igual eu falei É a cara muito parecida, pouquíssimos detalhes que diferem uma da outra Aí, então a parte interna também, vocês podem ver, ó, do anti-chamas aí, bem parecido A parte posterior, muito, muito, é... confundível uma com a outra Mas tem um detalhe pra você que é trilheiro, que desce mais da moto Que tem que empurrar de vez em quando a moto aí nos... nas trilhas da vida E que faz uma diferença... é a diferença entre as botas Fox Comp e Comp X O solado... a bota Fox Comp, que tem o solado mais voltado pra pista Realmente, é... é um solado também do mesmo estilo de composição, de confecção, né Que o da Comp X, né, então é um solado injetado de alta qualidade, né Da Fox, já é o mesmo tipo de solado, o mesmo tipo de material Utilizado em toda a linha dos caras, inclusive na bota campeã aí Que vários pilotos de grande nome utilizam, né No circuito do EMI Supercross ou até mesmo no MotoGP É... ou no MXGP, né, no MotoCross GP Então, o que difere, essencialmente, é o design do solado Conforme vocês estão vendo aqui, ó A Comp X tem um desenho diferente Então, vou largar aqui a Comp Vou mostrar com mais detalhes pra vocês O da Comp X Ou a antiga Comp Off-Road, né É um design que tem mais sulcos Um desenho com mais área de absorção Da umidade, do barro, literalmente Garantindo que se você vai pilotar nesse tipo de ambiente Se tiver necessidade de descer Você tenha uma melhor condição de andar nesses lugares Com mais segurança, sem escorregar e sem cair Junto com a moto, enquanto você está empurrando a moto Com esse solado Ao contrário do solado voltado pra pista Onde praticamente não se desce da moto, né Você não tem que empurrar a moto por lugar nenhum Solado mais liso, ideal pra fixar bem na pedaleira Tá bem afiada lá Fixou aqui Só ficar se movimentando em cima da moto Prender o foco na pilotagem No circuito ali, né Ao invés de você ter que descer da moto E empurrar a volta e meia numa subida Ou algo do gênero Como ocorre na trilha Então, bota a Fox Comp 2021 Ela traz esse solado Mais liso, literalmente falando Os sulcos são mais baixos aqui Então, é quase liso Pra falar bem a verdade, né Não dá pra ver aí a diferenciação Entre os modelos voltados aí Da Fox agora Direcionando melhor pra você Que é trilheiro e que é piloto de pista Claro, que nada impede de você Num final de semana Com seus amigos Sair da trilha e ir pra pista Ou da pista pra trilha Com qualquer um dos dois modelos Por quê? Porque é uma bota Fox Solado de alta qualidade Que vai te ajudar a pilotar Muito bem equipado Com uma grande proteção A linha de entrada dos caras Já conta aí Com uma qualidade excepcional Com toda certeza Mas que agora traz aí pra você Essa característica Mais do que especial De diferenciar E deixar um pouquinho mais específico Pra você poder pilotar Conforme a sua necessidade Ou a sua modalidade Com as botas Fox Comp e Comp X E é claro que só aqui Na MX Parts O maior e melhor site Off-road do Brasil Você encontra Toda a linha de botas Fox Não somente a Fox Comp X Ou a bota Fox Comp 2021 Ainda você vai encontrar Outros modelos de bota Fox Como a Stint e Stint X Que também são as versões Top de linha dos caras Pra você pilotar Com toda a qualidade Fox Sempre com os melhores preços E condições Só aqui O link eu vou deixar pra você Na descrição desse vídeo E se você está assistindo Pelo nosso Instagram Corre lá na nossa Bill Acesse agora mesmo O link que está lá Garanta já As botas Fox São várias numerações Várias cores A maior variedade Nesses dois quesitos Do Brasil inteiro Pra você escolher E também Levar os melhores preços E condições Com frete grátis De acordo com as condições Que você encontra No nosso site Eu vou ficando por aqui Uma boa pilotagem pra você E até a próxima E até a próxima